Eu acompanhei a minha mãe ao médico para ver o resultado do exame. E quando a doutora falou que o resultado deu positivo, eu percebi que ela fez um silêncio absoluto e uma expressão de tristeza infinita. E eu comecei a tentar acalmá-la e a médica explicou delicadamente qual seria todo o processo a ser tomado, as possibilidades, a questão da cirurgia que precisaria ser feita. Explicou todos os procedimentos que seguiriam. Desde esse momento ela não falou absolutamente nada. E eu fiquei muito angustiada por isso, porque eu não via nenhum retorno dela. Eu tentei de todas as formas conversar e ela permaneceu calada. Aí, quando nós saímos do hospital, eu disse assim, vamos à Basílica, à igreja de Nossa Senhora de Nazaré? Ela olhou para mim e disse, você me leva lá? Eu disse, vamos agora. Ela passou por muitos momentos, alguns minutos, né? Muitos minutos, conversando com Deus, com Nossa Senhora. E quando ela saiu de lá, ela olhou para mim assim, renovada, e disse assim, é, eu vou fazer tudo o que tiver que fazer, né, filha? Vai ser o que Deus quiser. Aí, nós partimos, viemos para casa e... Eu conversei com os meus filhos, né, os netos dela. Eu sou filha única. E o medo de perder a mãe é muito grande, né? Então, eu conversei com os meus filhos para explicar a situação, né? Porque eu acredito que, nesse momento, a família tinha que dar as mãos e se unir mais do que nunca. E tudo o que a família ia precisar fazer. O acompanhamento, a atenção, os cuidados. E todo tipo de dificuldades que surgem em um tratamento desses. É muito doloroso, né? E ela sofreu muito. Porque mesmo a minha mãe, não sendo uma mulher vaidosa, mas nessa hora, a gente percebe o quanto é difícil. Mas, com o apoio de todos nós, da equipe médica, de todas as pessoas que surgiram no caminho, ela está bem. E ela está muito saudável. E a vida dela, após a cirurgia, melhorou muito. Ela se tornou uma pessoa mais alegre. Passou a viajar, a passear, a ir ao cinema. Coisas que ela não fazia com constância antes da doença. Depois de todo o processo que ela passou, da cirurgia, o pós-operatório, e a químio, né? Todos os momentos de fragilidade, a perda do cabelo, né? Foi a maior felicidade quando nós tivemos a notícia, né? Do último exame, onde, primeiro o momento, quando ela terminou a químio, e depois, quando deu o laudo positivo, né? Que ela estava livre, né? Que ela estava livre da doença e percebendo que a união e que a coragem para enfrentar, né? Todas as situações que surgem no nosso caminho são fundamentais. Situações de doença, que são momentos onde todos se fragilizam, e que somente com a união da família e a busca pelo atendimento médico, todo um procedimento que faz com que as pessoas superem esse momento de dificuldade. ou seja,